Mas tudo que acontece na nossa vida, né, mano, tem um porquê, né, mano? Tudo é necessário. Você vê, mano, você tava lá dentro, você começou a cantar lá dentro da Febem, você teve muito tempo pra canetar suas músicas, e aí hoje vai ser sucesso. Já é um sucesso, né, irmão? É. Mas é um degrauzinho de cada vez e sempre, né? Um degrau de cada vez. Mano, bonito sua história, de verdade, parabéns. Obrigado, irmão. E a visão que tem de saber que os seus erros que causaram todo esse... transtorno na sua vida aí... É, não é fácil não, cara. Ô, pai, passa uma visão pra quem tá nessa vida aí do crime, pensando aí, ó, que é mil maravilhas, que é só flores. Passa uma visão, mano, você que passou essa parada aí. Véi, a visão que eu tenho pra passar hoje que é o quê? É um prazer imediato. A pessoa, ela usa a droga pra quê? Pra ela fugir da realidade dela. O cara, ele sai pra ele roubar pra quê? Pra que ele não se aceita, ele não aceita a realidade dele. Então, ele quer fugir daquilo. Ele fala, eu vou lá, eu vou descer pra pista, eu vou buscar e vou fazer, eu vou acontecer. Porque eu sou mais eu e ninguém vai me tirar, ninguém vai pisar em mim, tá ligado? Ninguém vai ficar me humilhando, entendeu? O cara tem um carro, eu também posso ter. O cara tem uma moto, eu também posso ter. Quero viver bem, quero comer bem. Vou sustentar, vou descer como na balada. E o cara vai lá tirar de quem tem, quem tá trabalhando o mês inteiro ali, pra sustentar a família, pra manter a empresa, pra porra. E a pessoa vai lá tirar dessa pessoa. E isso daí é ilusão, é momentâneo, tá ligado, mano? Porque quando der ruim, é só quando der ruim que o cara põe a mão na consciência e vê, né, o que que ele fez. E eu vou falar pra você, todos, todos os caras que eu conheci. Até cara que tava na cadeia e tinha comércio na rua, porque o dinheiro do crime ele investiu. Ele fala, mano, eu não queria ter nada, nada pra tá com a minha família hoje. Pra tá com a minha filha hoje. Pra não ter que levantar seis horas da manhã e andar numa fila, num sereno, numa garoa, porque o guarda quer contar a cela. Então você não vai acordar do lado da sua esponja cheirosinha e com a sua família que te ama. Você vai acordar do lado de um cara fedorento, com o pé preto, todo cascudo. E que se você não tiver postura pra dormir, ele vai te infernizar e não vai deixar você dormir. E vai ficar, é, mano, se ajeita aí. É, essa é a realidade, amigão. É flor, é ostentação, é viva lá vida. É, filho, cuidado com a tranca, viu? Cuidado pra não dar ruim pra casa não cair. Porque quando cai, o filho chora e a mãe não vê. Só fica sabendo através de carta, né, e notícia. E sofre mais que você que pode se dar mal. Espero que você não se dê mal e que dê tempo que você abre os seus olhos agora na rua. E você faz a diferença, né? Faz um curso, vai trabalhar, arruma um trânsito, né? Pender uma água no farol. Tem muita gente que é muito inteligente, né, mano? Muito inteligente. É, pai, é o que você falou um pouquinho antes. O dinheiro tá em todo lugar, a todo momento. É só você saber fazer de forma honesta, sem tirar nada de ninguém. Exato. Sem atrasar ninguém. Se você acreditar e você falar, pô, eu quero, sempre vai ter uma porta aberta. Basta querer. E as coisas devagarzinho, né, mano? Essa parada de falar, não tem oportunidade. É, passo a passo. É uma coisa de cada vez. Ah, sair do crime, ganha 100 mil reais por mês, eu vou arrumar um trampo pra ganhar dois. Mano, é assim a vida, tá ligado? Mano, ganha dois, velho. Ganha dois? Aí sua consciência vai estar limpa. Dorme tranquilo, né, pai? Você não tá tomando dinheiro, né? Você tá ganhando. Você tá recebendo aquilo devido ao seu esforço. E aquele dinheiro vai ser abençoado e vai render.